De janeiro até agora já foram 17 cães mortos. Só ontem foram três e a suspeita é uma só. Os animais teriam sido envenenados. Os casos estão ocorrendo no residencial Santa Helena. Segundo o relato dos tutores, os cães começam a tremer e a apresentar uma espécie de convulsão. O meu cachorro estava bonzinho. De repente, dão coisa para os cachorros, os cachorros ficam se esticando no chão, ficam morrendo. O meu também foi dois cachorros, morreu bem na minha porta. Ele tem direito, tocando nele, rogando água, talvez não morreram, mas não teve jeito. O delegado Emir Maia, do Meio Ambiente, foi até o local para apurar os fatos e instaurar o procedimento policial. Estamos instaurando o procedimento policial, estamos requisitando exame de conto de delito nos animais e já há um suspeito em evidência. Vamos ver se esses indícios nos afirmam ao final que realmente se trata dessa pessoa.